Nós estamos hoje aqui para conhecer a história da família da senhora Antônia Luíza, ela que está precisando da ajuda de todos vocês. Dona Antônia, é um prazer ter a senhora conosco aqui no programa. Conta pra gente a história da senhora. O nome da senhora, de onde a senhora veio, as pessoas querem conhecer a família da senhora para poder ajudar. Ai, que bom! Graças a Deus! Eu vim de Assis, no estado de São Paulo, né? Vim morar aqui na fazenda. O patrão trouxe nós aqui para morar na fazenda. E na fazenda eu fiquei dois anos. Aí eu vim para Alto Garça, isso foi em 77. Fiquei dois anos lá. Em 80 eu vim para Alto Garça. Eu cheguei aqui, comecei a lavar, passar e limpar a casa para os outros, sabe? Quando foi um dia, a irmã convidou eu. A irmã gostou muito do meu serviço, que tinha chegado do Rio Grande do Sul. E convidou eu para limpar a igreja. Que foi uma benção. E eu limpei a igreja também dois anos. Aí quando foi em 83, a irmã falou para mim, ó, gostei muito do seu serviço e eu gostaria que você fosse nossa merendeira. Aí eu falei, irmã, como que eu vou ser merendeira? Se eu não sei ler, não tenho documento, nem nada. Ela falou, calma aí, eu vou arrumar uma professora. Até me arrepia. Arrumar uma professora para te dar aula, para nós fazer os documentos. Assim, eu fiquei dois meses, ela deu aula para mim dois meses. Consegui assinar meu nome direitinho. Fui para o Taraguaia, fizeram os documentos meus. Aí quando foi em 83, a irmã foi para Cuiabá. O Júlio Campos tinha ganhado a eleição, né? Eu ganhei o serviço do Estado, que já entrei como merendeira. Nós tínhamos uma escolinha ali infantil, do lado da igreja. E nessa escolinha eu trabalhei cinco anos. Depois de cinco anos, eu vim para cá, trabalhar aqui. Aqui é uma escola. Na verdade, antigamente era uma escola. Funcionava uma escola de crianças. Como é que funcionava? Tudo aqui, de primeiro e segundo grau. Aqui funcionou, sabe? Fechou a escolinha lá, eu vim para cá. Vim trabalhar aqui. Aqui eu trabalhei 20 anos, pode bem dizer. Aí quando foi um dia, me deu na doida de separar do marido, porque o marido não era boa coisa. E isso pode falar para Deus e o mundo. Não estou nem aí. E fugir daqui e fui embora para Sinop. Fiquei lá em Sinop cinco anos. Aí a filha ganhou a neném, né? E eu tive que vir embora para cá para ajudar ela, porque afinal de contas era eu que... A sua filha é a Márcia, a que está aqui na frente, e ela que é cadeirante também. Aí vim para cá, ela já tinha sido acidentada. Aí eu vim para ajudar, para não passar necessidade. Aí trabalhei cinco anos naquela escola lá em cima e me aposentei. Que tem, já vai para dez anos, né? Que eu aposentei em 2013. E estou aqui cuidando dela. Aí eu moro lá em cima, lá na Avenida Goiás, e venho todo dia ajudar aqui na casa. Então, conta para a gente como que a senhora viu parar aqui na escola. Porque aqui é antiga uma escola, desativou, e a senhora viu morar aqui. Como é que foi a vinda dessa senhora para cá? A vinda para cá foi assim. Eu vim de Sinop, divorciei do meu marido lá em Sinop. E quando eu cheguei aqui, ele não me deixou eu ficar na casa, sabe? Como a casa tinha ficado para ele, que era desempregado na época, tudo. E aí, aqui estava desativado, eu invadi. E aí, eu entrei na casa. Quem estava aqui antigamente não era ninguém, estava desativada a escola. Não era desativada, não tinha ninguém, já tinha mudado. Então a senhora veio, trouxe suas coisinhas para cá, trouxe os filhos, e aqui ficou permanecendo. Enquanto a senhora ficava aqui, a senhora trabalhou em alguma outra coisa? Não, não, não. Porque eu cheguei aqui, eu trabalhei cinco anos lá, depois de 2000. Eu cheguei aqui em 2011, eu invadi aqui. Trabalhei cinco anos lá, em 2013 eu aposentei, acredita? E depois disso, depois de dois, cinco anos, pode bem dizer, aí eu arrumei um marido, um segundo marido. E esse segundo marido era carreteiro, tem uma casinha lá em cima, e essa casinha faleceu, sabe? A casinha ficou para mim. Então, depois de todos esses anos aí, a senhora veio morar aqui, e hoje está precisando de uma ajuda especial, é isso? Precisando de uma ajuda especial, de preferência para ela, né? Porque ela é cadeirante, e com desoutro quase não tem nada, então, para ela é mais preferido. Muito bem, agora nós entramos na casa da dona Antônia, nós queremos conhecer aqui. Lembrando que a dona Antônia, ela está precisando de uma ajuda especial. Estão querendo tomar esse lugar, despejar a senhora. Como é que está acontecendo isso? Conta para a gente. Eles estão querendo tirar a gente daqui por causa de uma boa causa, pode se falar, sabe? Porque querem fazer o fórum aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a senhora vai ficar desabrigada? É, no mesmo tempo a gente vai ficar desabrigada. Porque o meu casal de neto e a filha, né? E o filho que está aqui doente. A assistência social já veio aqui? Alguém da prefeitura já veio aqui conversar? Como é que funcionou? Já vieram. Veio a Angelita, né? Veio a, eu não sei se ela é assistente social, a Sueli, né? Que ela trabalha no fórum. E o prefeito. O que foi que eles falaram para a senhora? Para mim, eu não estava aqui na hora, sabe? Então, eu não fiquei sabendo o que que eles falaram. Mostra para a gente a condição da casa da senhora. Lembrando que aqui era uma antiga escola, que hoje é a habitação da dona Antônia, e ela mora com os três filhos. Dona Antônia, conta para a gente. Quem são os filhos da senhora? Meu filho é a Márcia Marinho da Gama, né? O Mauro Marinho da Gama. E tinha outro filho, mas o filho faleceu. A Márcia, ela está cadeirante? Tem mais algum cadeirante aqui com a senhora? Tem, tem mais um. Aqui era a secretaria da escola. Ali onde a minha cozinha era a coordenação. E o quarto, onde era a sala do diretor. Esse aqui é o filho da senhora? Esse é o filho, é. Mauro, conta para a gente. Há quanto tempo você está morando aqui? É. Antes você morava em outro lugar? Morava com o meu pai. Como é estar vivendo aqui nessa escola? Tenho que falar que está bom, né? Na medida do possível. Chegam informações para a gente de que em breve será uma construção aqui de um fórum e vocês precisam se retirar da casa. Como é que você se sente vendo toda essa situação? Fazer o quê, né? Vocês têm alguma conta bancária, PIX, para que as pessoas possam ajudar a toda a família? Eu tenho a minha conta, né? A gente vai colocar aí na tela agora para vocês verem a conta da dona Antônia. E se vocês quiserem ajudar, seja lá com qualquer quantia, também com algum suprimento para casa, algum móvel, alguma coisa. Toda ajuda é bem-vinda. E, claro, lembrando que a dona Antônia, ela, em breve, vai ter que sair daqui. Vai ser um pouco mais complicado de sobreviver devido às condições atual, não é isso? Mas que tudo se resolva no futuro. Sim, sim, sim. É o que a gente espera. Quem mais mora com a senhora aqui? Mora aqui o Eduardo, a Maria Luíza, né? Que são o meu casal de neto. O Mauro, que veio para morar aqui comigo, porque na cadeira de roda ele não tem como ficar com o pai, né? E a Márcia, que é a Márcia Marinda Gama, que é a irmã dele. Então, são isso aí. Autoria, vereador Fábio Adriana Gulhão. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Claudinei Cingulânio, com cópia ao secretário de administração Hugo Borges de Oliveira Lemos, com a cópia à secretária da assistência social Andréa Cassol. Com o fundamento que determina aí o regimento interno desta casa, solicita aí a urgente necessidade de locar, doar uma casa para a família que se situa no antigo prédio da escola estadual Dr. Ítrio Correia, onde no espaço situa-se a família da senhora Márcia Marinha da Gama, sendo a mesma deficiente, cadeirante, com irmão acamado e dois filhos que moram no mesmo local. Então, como nós podemos perceber aqui, a prefeitura já está em posse dessas informações. Eles estão fazendo o máximo que pode. Claro, você também pode ajudar a família da dona Antônia, a Márcia também, que é cadeirante, e a todos os irmãos dela. Basta apenas você, com boa fé, fazer uma doação que será muito bem-vinda. Márcia Marinha da Gama Márcia Marinha da Gama